Nosso curso é bastante novo, tem 11 anos, digamos assim, em relação à USP, por exemplo, que são cursos que têm 30, 40 anos. Tem essas três áreas aí, que é a física matéria condensada, a física espacial e a astronomia, da qual eu faço parte. Essa história já remete aos 20 anos atrás, que veio um pesquisador do INPE para cá, que foi quem começou o grupo, que foi o Paulo Fagundes. A pós-graduação tem basicamente 30 alunos de doutorado e uns 8 de mestrado e 15 docentes. Forma, em média, 3 doutores ou 4 por ano e uns 2 mestres, que tem menos alunos de mestrado, que é uma média bastante alta. Desses 30, todos têm bolsa. Acredito que uns 4 têm bolsa FAPESP e o resto do CAPESP. Tem gente boa de tudo no Brasil, mas 60% são daqui, felizmente. A gente recebe bastante aluno da engenharia, embora não tenha curso de física aqui, esses alunos da engenharia, eles acabam, alguns deles, fazendo o mestrado, a tese aqui, tudo. Nossos alunos, eles têm tido sucesso quando eles saem daqui. Teve um aluno nosso que foi para o Havaí e ficou 4, 5 anos vendo o pós-doc lá. Ofereceram um emprego para ele. No fim, ele decidiu voltar para cá, tinha família, enfim. Mas a gente tem tido sucesso, na verdade, com a maioria dos alunos. Eu entendo que o sucesso seria formar cientistas, que sigam publicando, enfim. Eu acho que o projeto mais importante da astronomia que a gente está estudando, um dos mais importantes, é esse de galáxias de interação. Também núcleo de galáxias, que tem um buraco negro. Na verdade, que está caindo gás nesse buraco negro aí e emite uma luz. Então, a gente usa os telescópios para estudar esse gás que está em volta desse buraco negro e também faz simulação numérica para tentar reproduzir as observações, que é a minha área. Você se graduou aonde? Na Universidade do Estado do Pará. Eu fiz o mestrado no ITA e depois fiz o doutorado na URGS, no Rio Grande do Sul, e agora estou recentemente aqui na Univap. Por que você decidiu fazer pós-doc aqui? Primeiro pela questão da compatibilidade de conteúdo. O professor, no final da minha tese, eu acabei entrando em contato com ele para o assunto que eu estava pesquisando e ele era o que tinha que ter domínio nessa área. Então, eu entrei em contato com ele e ele fez a proposta de talvez tentar um pós-doc aqui na Univap. E aí a gente conseguiu pela FAPESP. Essas figuras aqui são... Essa aqui é uma das galáxias que eu trabalho, né? São três galáxias. Essa primeira aqui é a galáxia que tem o buraco negro ativo no centro. E essas duas outras aqui são as que a gente chama de galáxias controles. Aqui a gente vai estudar as propriedades físicas dela e fazer uma comparação entre elas. É que a gente fala que a gente está na nova era da astronomia, que é de grande quantidade de dados. Então, eu trabalho com 300 galáxias, por exemplo, entendeu? Então, é um mapeamento muito grande. A gente está em parceria aqui com a construção do telescópio GMT, né? Que é um telescópio gigante. Esse telescópio vai ser... vai estar pronto mais ou menos em 2025, né? Um telescópio com vários espelhos, tem mais ou menos 25 metros de diâmetro, né? Eu acho que isso aí vai ser, de novo, uma nova era para astronomia, né? E o Brasil vai ter acesso. Só pessoas do estado de São Paulo, né? Por enquanto, vão ter acesso a esse telescópio. O estado financiou parte desse telescópio, né? E o pessoal da física espacial também tem... E os instrumentos dele também espalhados pelo Brasil, que são as antenas, tudo, né? E o pessoal da matéria da física condensada tem os laboratórios aqui mesmo. E também tem a parte de estrelas binárias, que é do Alexandre, também, que estuda estrelas que estão bem próximas das outras, que tem um disco de interação. O Irapuã, que faz essas simulações dessas galáxias, enfim. E um outro astrônomo, enfim, que tem aqui, que é o Sérgio, também estuda a vida fora da Terra, né? Como essa vida se forma, enfim, daí já entra numa área que é da astrobiologia, astroquímica.